Oi pessoal, tudo bom? Gente, eu vim até aqui falar para vocês de um guia que está sendo muito falado, o Score em 7 dias, o guia definitivo. Ele está bombando nos jornais, nas redes sociais e eu vim aqui deixar um alerta para você, para vocês não caírem em um golpe, tá? Bom, gente, quem nunca passou de tentar fazer um financiamento de um veículo ou aumentar o limite do seu cartão de crédito e ser negado. Não tem sensação pior, né? Bom, eu passei por isso, tá? Eu fui financiar o meu primeiro carro. Gente, um sonho, sabe? Aquela coisa assim que você dorme e acorda pensando naquilo, entendeu? Você idealiza, assim, você imagina como vai ser e quando você chega no momento, na conclusão, tá tudo certinho, quando você vai pedir o financiamento para um banco, tá ligado? Gente, para mim foi muito triste, sabe? E eu não sabia mais o que fazer porque estava todo em dia, minhas contas, não tinha nenhum problema, não conseguia entender por que meu score estava tão baixo assim, entendeu? E até que eu encontrei esse guia definitivo, tá? O Score em 7 dias. Gente, para mim foi ótimo, ajudou demais. Eu não tinha noção o quanto, assim, era necessário aquilo para mim conseguir aprovar o meu limite no banco. E dentro dele tem um guia, são quatro guias, é um passo a passo, né? São quatro módulos, na verdade. E foi super simples para mim. Eu passei no cartão de crédito, o valor é bem baratinho, né? E o acesso é liberado imediatamente no seu e-mail. Eu acho que quando é boleto demora 48 horas, se eu não me engano, quando você paga com boleto. Mas eu passei o meu cartão, porque eu vou guardar bem baratinho mesmo. Aí eu passei o meu cartão e imediato eles liberam um link no seu e-mail e eu segui o guia certinho, os quatro passos. Gente, em 7 dias eu consegui aumentar o meu score. E foi para mim, assim, um sonho realizado, porque senão eu ia perder aquele carro que já estava, assim, que eu queria, aquele que eu gostei, entendeu? Ele não podia esperar tanto, porque é assim o mercado, né? Quem tem mais leva. Infelizmente é assim. E eu consegui liberar o meu financiamento. E tinha várias coisas que, assim, sem esse guia eu não ia ter conseguido mesmo ter muita pilantragem por trás de tudo, sabe? É bem chato mesmo. Mas, assim, eu vim aqui deixar meu feedback, porque para mim funcionou muito e eu imagino que tem muitas pessoas, assim, que estejam passando por isso. Eu falei, eu tenho que vir até aqui passar minha experiência para vocês. Só que eu vou deixar um alerta para vocês não caírem um golpe, porque para mim foi muito difícil eu localizar o site oficial, tá? Porque, assim, gente, quando o produto é bom, ele é clonado, né? Infelizmente, tudo que é muito bom, as pessoas acabam agindo de má fé para ou pegar os seus dados, clonar seu cartão, algo assim. Então, assim, eu vim aqui ajudar vocês. Vou deixar aqui na descrição e no primeiro comentário do vídeo o site oficial do produto, tá? Porque, para mim, eu tive muito problema para conseguir localizar, entendeu? Então, eu vou deixar aqui. É um linkzinho azul. Você clica, vai direto para a página oficial e só tem esse produto lá. Esse guia só é do produtor, que eu vou deixar aqui embaixo. Só vende nesse site oficial, não tente adquirir através de outras plataformas, porque, infelizmente, você não vai ter esse guia original ou nem sei o que pode acontecer, entendeu? Então, eu vim aqui deixar o meu depoimento, que funcionou comigo. Hoje eu estou com o meu primeiro carro, um sonho, assim, realizado, entendeu? Porque... E o mais importante, que ele tem sete dias de garantia. Se você não conseguir aumentar o seu score em sete dias, eles devolvem o seu dinheiro. Então, isso, para mim, foi super bacana. Eu achei muito legal da parte deles. Então, assim, eles dão um guia com quatro passos, né? Para você seguir. Em sete dias, você consegue aumentar seu score. Se você falar, olha, segui os quatro passos e eu não consegui, eles devolvem o seu dinheiro, porque o produto é confiável, gente. Pode comprar. E, para mim, funcionou e foi ótimo. Eu espero ter ajudado vocês com esse meu depoimento, porque eu vi que muita gente estava em dúvida se era bom, se funciona, entendeu? Então, eu falei, eu vou vir aqui falar para vocês. Podem comprar que é confiável sim e me ajudou demais. Espero ter ajudado vocês. Até logo.